NETINHO GRITO Quem me ama, que sem mim não consegue ficar O que vou dizer ao meu pobre coração Se na minha cabeça você faz confusão Preciso achar um jeito de encontrar uma saída Tenho que tirar você, de vez da minha vida Preciso achar um jeito, de encontrar uma saída Tenho que tirar você, de vez da minha vida Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Você vai e volta, e me deixa na solidão Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Chega de idas e volta Respeita o meu coração Quando você vai embora, logo quer voltar Dizendo que me ama, que sem mim não consegue ficar O que vou dizer ao meu pobre coração Se na minha cabeça, você faz confusão Preciso achar um jeito, de encontrar uma saída Tenho que tirar você, de vez da minha vida Preciso achar um jeito, de encontrar uma saída Tenho que tirar você, de vez da minha vida Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Chega de idas e volta Chega de idas e volta Respeita o meu coração Chega de idas e volta Respeita o meu coração Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Eu não fui feito pra você, não faça isso comigo não Garçom Traga uma cerveja Porque aqui nessa mesa Eu não quero chorar Depois Por favor, traga outra Porque uma é pouca Para desabafar Agora entre um golo e outro Por essa paixão Que machuca aos poucos o meu coração Prometi pra mim que não vou mais chorar Vou tomar agora mesmo mais uma gelada Tristeza pra mim já não vale mais nada Obrigado amigo por me escutar Tentei Outras bocas beijar Ela não procurar Te esquecer Te esquecer Mas enfim Não tenho Nada a oferecer A falta dela em meu ser Tomou conta de mim Agora entre um golo e outro Agora entre um golo e outro Por essa paixão Que machuca aos poucos o meu coração Prometi pra mim Prometi pra mim que não vou mais chorar Vou tomar agora mesmo mais uma gelada Tristeza pra mim já não vale mais nada Obrigado amigo Obrigado amigo por me escutar Obrigado amigo por me escutar Agora entre um golo e outro Por essa paixão Que machuca aos poucos o meu coração Prometi pra mim Prometi pra mim que não vou mais chorar Prometi pra mim que não vou mais chorar Vou tomar agora mesmo mais uma gelada Tristeza pra mim já não vale mais nada Obrigado amigo Obrigado amigo por me escutar Obrigado amigo por me escutar Agora entre um golo e outro Por essa paixão Que machuca aos poucos o meu coração Prometi pra mim que não vou mais chorar Vou tomar agora mesmo mais uma gelada Tristeza pra mim já não vale mais nada Obrigado amigo por me escutar Obrigado amigo Obrigado amigo Obrigado amigo